Durante o fulangito, medicamentos reagentes no consumáveis, há item atos nem, mas também armagem do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico. O seu orçamento geral do Estado tem que se regrar o número de Ressin-Hat e se aloca o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, o valor Tocon-Hat-Ressin, o Fundo Contigência Toconualu, o Cisaneiro-Tozui-Lunei e o FPM, compra o produto medicamentos reagentes no consumáveis, item atos nem. No redão, há item atos do Ressin-Hat e o processo de liberação. O projeto em relação ao projeto de compra de medicamentos em Ocetino em 2024, e em 2024, agora, por volta, há 62 projetos em Vemacá e Italoque, os 62 projetos, e há 25 projetos em Vemacá, e a diversão final, incluindo o pagamento, e o projeto do Ressin-Hat e o processo de liberação, parcialmente, o Rio de Janeiro Santo, o final do pagamento, o 29% do processo de liberação. O projeto de liberação, fica a total 29 supris, e o projeto de liberação, e o total é item, fica a 599 item, e fica a taramanos de janeiro até julho, fin de julho. Agora, isso começa a ler, mas tem algum problema, o item de rua, e fica sempre cobre, cobre, né? para o Coneira e pedir a mãe.